O ex-senador Marconi Perillo e o advogado José Eliton Júnior tomaram posse neste sábado, dia 1º, nos cargos de governador e vice-governador do Estado de Goiás. A solenidade aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa e contou com as presenças de autoridades políticas, religiosas, empresários e representantes de outros segmentos da sociedade, além de familiares e convidados dos empoçados. Em plenário, foram feitos os discursos dos deputados Paulo César Martins, PMDB, representante da oposição, e Fábio Souza, do PSDB, que falou em nome da bancada governista. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, foram entregues as declarações de beias de Marconi Perillo e José Eliton Júnior, seguindo-se o juramento e a assinatura do livro de posse. O novo governador fez o discurso de encerramento da solenidade. Logo após a cerimônia, presidida pelo deputado Helder Valim, o governador Marconi Perillo deixou a Assembleia Legislativa pela entrada principal e se dirigiu à Alameda dos Buritis, onde foi feita a revista Guarda de Honra da Polícia Militar do Estado de Goiás. Depois da revista, o governador Marconi Perillo seguiu em carro aberto pela Alameda dos Buritis com destino ao Museu Pedro Ludovico, onde foi recepcionado por familiares de Pedro Ludovico. Depois dos cumprimentos, a comitiva se deslocou para o Palácio das Esmeraldas, para a transmissão de cargo de governador do Estado de Goiás. Da sacada, o então vice-governador, Ademir Menezes, passou o cargo para o novo governador de Goiás, Marconi Perillo. Antônio Lessa Júnior, para o Jornal da Imprensa. Antônio Lessa Júnior, para o Jornal da Imprensa.